Fala galera, bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês juntarem dois arquivos diferentes no Word de uma forma bem simples e rápida, né? As vezes a gente copia e cola e acaba perdendo ou não copia tudo, enfim, dá algum erro e aí eu vou mostrar de uma forma bem simples como fazer sem dar erro. Você abre o Word, né? Aqui eu criei dois arquivos, tá? Aqui é arquivo 1 e arquivo 2. Você abre o Word, eu tô fazendo um 2007, mas no 2010, a versão do Word que eu tô falando, né? Do Office, é a mesma coisa, não muda nada não. Aqui tá o arquivo 1 que eu copiei lá e o arquivo 2 é um arquivo inglês, né? Pra vocês verem como vai ser inserido. E vocês vão clicar aqui em inserir e vem em objeto, clica na setinha ao lado de objeto, tem que ser na seta, tá? Se você clicar em objeto, vai abrir aqui uma outra janela na setinha e clica em texto do arquivo. Feito isso, você seleciona o arquivo, o arquivo que eu quero é o arquivo 2 e coloquei em inserir. Vocês podem ver, né? Que o arquivo 2 ele aparecia aqui, que é em inglês. É... e pronto. É muito simples e rápido. É uma dica que vale mais pra quando a gente tem arquivos muito extensos. E preste atenção onde vai tá o cursor, tá? Que o... onde o cursor tá, que vai determinar onde o arquivo, o outro arquivo vai ser inserido. A dica de hoje era essa, bem rápida, né? Simples. Acesse o portal webtech.blogspot.com.br. Valeu e até a próxima!